Deixa-me fazer-te uma pequena pergunta. Quando ouviste falar pela primeira vez sobre o Facebook, a quantas pessoas contaste? 10, 20, 30 pessoas? E o Twitter, Instagram ou Angry Birds? Se és com a maior parte das pessoas, então provavelmente correu mais ou menos desta forma. Tu tiveste uma excelente experiência com um novo produto ou serviço e então tu decidiste dizer a um monte de amigos teus, fãs e seguidores. Visto em números, fica desta forma. Vamos fazer-te conta que só contaste a 7 pessoas. E essas 7 pessoas ficaram entusiasmadas e cada uma partilhou com outros 7 amigos. Depois, cada um desses amigos partilhou com mais amigos e a partir daí continua a crescer cada vez mais. É como quando atiramos uma pedra para o meio de um lago calmo. A ação que tu começaste rapidamente cria uma ondulação que rapidamente se expande até consumir todo o lago. E isto é o que nós chamamos de efeito ondulação. As 7 pessoas com quem tu falaste rapidamente se tornam em 49 pessoas na segunda ondulação. 343 na terceira ondulação, 2401 na quarta ondulação e no teu quinto nível tu alcançaste 16.807 pessoas. E continua a crescer a partir daí. E isto é se contares apenas a 7 pessoas. Imagina a ondulação que criaste na última vez com que ficaste entusiasmado com um novo produto. É incrível o volume de negócio que trouxeste a essas empresas sem saberes. E mesmo que na altura não tenhas ter percebido, tu criaste uma ondulação enorme. Esta forma viral de marketing fez donos como Facebook, Instagram e Angry Birds entre outras empresas que tu conheces muito ricos. Mas, então e tu? Não foste tu que ajudaste essas empresas a espalharem a mensagem? Não estás curioso para saber quantas pessoas tiveram conhecimento dessas empresas porque tu começaste o efeito ondulação? E não fazia sentido se tu fosses pago por todos os clientes que trouxeste essas empresas? Imagina só se num jogo como Angry Birds, tu tivesse sido pago 50 cêntimos ao mesmo 1 dólar por cada pessoa que tivesse feito download da ondulação que tu criaste. Quanto dinheiro terias tu feito partilhando no jogo? Agora pense em quantos ebooks, apps, sites, tu e os teus amigos partilharam no último mês. Não parece justo, pois não? Tu estás a fazer todo o marketing e vendas para essas empresas e eles estão fazendo centenas de milhares, em alguns casos bilhões de dólares a partir do teu esforço e tu ganhas nada. Bem, há algum tempo atrás nós colocamos duas importantes questões. Primeiro, quando eu começo uma ondulação, o quanto longe ela vai? E segundo, porquê que eu não estou a ser pago pela ondulação que eu estou a criar para estas empresas? Estas duas questões não nos deixaram dormir durante toda a noite. Primeiro, fizeram-nos ficar irritados. Depois, curiosos. E depois, entusiasmados. E foi por isso que criamos Rippling. É uma forma simples de não só poder medir a tua ondulação, mas também seres pago por ela. Deixa-me mostrar como funciona. Primeiro, tu fazes download da aplicação Rippling. Depois, com a aplicação, tu convidas todos os teus amigos e seguidores para fazerem o mesmo. E à medida que eles espalham a palavra, nós registramos tudo e mostramos-te qual a dimensão da tua ondulação. E agora que a tua ondulação se espalhou facilmente por todo o mundo, o verdadeiro divertimento começa. Especialmente se termos em conta que Angry Birds está a fazer uma fortuna a partir do teu trabalho. E isso faz-te um pouco irritado. Porque depois de tu te resistares, tu podes subir um nível e tornares-te um jogador Rippling. Jogadores são aqueles que sabem o valor das suas ondulações e querem a sua parte dos lucros nas ondulações que criam. Imagina só, cada vez que encontrares algo fixe, como um novo site de livros ou filmes, ou da próxima vez que uma aplicação altamente sair, em vez de contares aos teus amigos e fazeres milhões para essas empresas, enquanto tu não ganhas nada, simplesmente verifica se eles estão no sistema de comissões Rippling e criam uma ondulação, partilhando com toda a gente e criando assim um belo dia de pagamento para ti. Sempre. Não te sou a fixe? Porque na Rippling, nós acreditamos que tu deves ser pago pelas partilhas que tu fazes e pela ondulação que tu crias. E é assim que deve ser. Então, do que estás à espera, vamos começar a criar a tua primeira ondulação.